Olha Melissa, a gente está aqui agora com o Alfredo Moura, o que ele acha da sessão de hoje e qual o projeto que ele apresentou? Boa noite, o que você acha da sessão de hoje? A sessão de hoje é uma sessão que ela sempre é casa cheia aqui, recebemos uma comissão de servidores municipais, especificamente são fiscais de obras, que estão reivindicando algumas pontuações junto à mesa que está discutindo o aumento salarial deste ano. Então foi um desassunto, mas mais importante, hoje eu apresentei aqui uma fala do presidente Lula, que teve um final de semana aqui na Baixada, especificamente no Porto de Santos, onde ele trouxe uma grande notícia, o Instituto Federal que será implantado em São Vicente, o qual eu já tinha solicitado no ano passado em Brasília, estive lá junto com o ministro da Educação, fui recebido pelo secretário do Ministério da Educação, uma audiência marcada pelo deputado Paulo Alexandre Barbosa, aonde nós já tínhamos firmado esse pedido, e graças a Deus agora o presidente Lula confirmou que São Vicente será graciado com o Instituto Federal. O que a gente pode dizer disso? Que a juventude será atendida, principalmente na área técnica, numa região onde tem o Porto de Santos, que agrega vários trabalhadores, onde você tem uma indústria em Cubatão, várias indústrias, o que falta para que a gente possa estar preparando nossas juventudes? Escolas técnicas, né? E para isso o Instituto Federal vai vir para poder resolver parte dessas demandas que estão ansiosas, né? Então, isso que eu posso dizer como foi hoje, como nós temos as apresentações. Então, é não só escola técnica, os nossos vicentinos, também jovens, precisam de cursos, é cultura e muita educação, como foi apresentado aqui, né? E como a fala do presidente Lula, que precisa de cursos, principalmente para os jovens aqui de São Vicente, e da Baixada Santista. Olha, eu diria até um exemplo que hoje eu apresentei um projeto de lei e decreto legislativo, fazendo homenagem, entregando a medalha da célula mater, né? Na área cultural, para o grande amigo nosso, Luiz, que foi o diretor da encenação da chegada de Martim Afonso de São Vicente deste ano, né? O Luiz foi um jovem como você, como lá atrás também fui eu, há muitos anos atrás, que nós conseguimos ter cursos técnicos e ele foi formado na área cênica, né? Então, ele hoje prepara muitos jovens na área cultural, na área da parte de cinema. Isso que falta aqui, a gente trabalhar não só na mão de obra para o porto, para as indústrias, mas na área cultural, Santos, Baixada Santista, São Vicente, Praia Grande, é uma região onde recebe milhares e milhares de turistas. Tem que estar preparado na área cultural, na área musical, somente na arte cênica, que é um grande avanço que vem dando com várias pessoas hoje, estando em várias outras emissoras de televisão importantes do nosso país. Tchau, tchau.